Boa noite. Estamos começando pela TV Cultura de São Paulo mais um programa Roda Viva. Este programa é transmitido em conjunto com a TV Minas Cultural e Educativa, TVE da Bahia, TVE do Ceará, TVE do Piauí, TVE de Porto Alegre, TVE do Mato Grosso do Sul e TVE do Espírito Santo. O convidado desta noite é o escritor português José Saramago, que veio visitar o Brasil, onde abriu o Congresso Internacional promovido pela Universidade de São Paulo, a USP, sobre o tema América 92, Raízes e Trajetórias. Como este programa é excepcionalmente gravado, os telespectadores, infelizmente, não poderão fazer perguntas. Para entrevistar José Saramago, convidamos Luiz Antônio Giron, repórter do jornal Folha de São Paulo Hamilton dos Santos, editor do suplemento Cultura do jornal O Estado de São Paulo Edla von Stein, escritora Gilberto Mansur, jornalista e escritor Roberto Pompeu de Toledo, editor especial da revista Veja Fábio Lucas, crítico e professor da Universidade de Brasília Ivan Ângelo, editor executivo do Jornal da Tarde E Jaime Martins, jornalista da TV Cultura Boa noite, professor Saramago Prazer tê-lo aqui Não, professor Não é professor Não, muito bem Para nós o senhor é sempre professor Não ganhe nem perco isso Então, está bem Eu vou abrir falando um pouco das comemorações da independência do Brasil O Brasil está vivendo aí o período de comemorações da independência Mas, ao mesmo tempo, há uma preocupação muito grande com a reaproximação com Portugal Tanto no plano econômico como também no plano cultural Estamos vivendo uma nova época Os valores da independência estão sendo substituídos pelos valores da interdependência? É assim? É assim Aqui? Bom, é assim e aqui e é realmente assim, de uma certa maneira, em toda a parte A questão que penso que se deve pôr é se, junto a essas expressões dependência e independência Se deve juntar, digamos, essa outra de valores Quer dizer, eu compreendo esse sentido que leva a dizer valores da independência Mas começo a ter algumas dúvidas se se fala de valores da dependência Suponho que a dependência, qualquer que ela seja Embora é realmente verdade que neste mundo global em que nós vivemos Já há uma interdependência mútua Mas o que acontece é que, em casos como esse Mesmo que essa interdependência pareça ou devesse ser, digamos, entre iguais Porque uma verdadeira e bem entendida interdependência seria entre dois iguais Que dependência um do outro, mas que dependência igualmente Quando, enfim, sabemos, demasiado sabemos que não é isso que se passa Quer dizer, neste mundo de interdependências Há uns que são mais dependentes que outros Então, a questão está em saber onde é que se coloca nesse grau de dependência Quer o Brasil, de que estamos aqui a falar, quer o meu próprio país Em matéria de dependência, havia muita coisa a que dizer O que eu duvido é que se possa, de facto, falar em valores de dependência Valores de interdependência, penso que sim Mas sob condição de que a relação seja entre iguais, tanto quanto possível Edla, por favor Eu vou fazer uma pergunta literária para você, que é minha área Eu sei que você é poeta Já fui, já fui Já foi poeta Você precisa me explicar como é que é isso, dizer que deixou de ser poeta Não, quer dizer, deixei de fazer férias Ah, só nesse sentido É isso, eu suponho que sim Mas eu acho que o Brasil ainda não descobriu que você é um ótimo autor de teatro Você tem três peças publicadas O que eu queria saber é em que momento você escolhe o gênero Você decide o gênero daquilo que você vai escrever Vamos lá ver Eu, eu, o teatro no meu trabalho foi e continua a ser De certo modo, algo que depende das solicitações exteriores Eu tenho, eu creio, estou convencido disso E olhando para trás posso comprová-lo Que nunca, de modo próprio, por um movimento meu Eu iria escrever uma peça de teatro Sempre aconteceu que alguém me pediu E a primeira vez que me pediram eu disse Isso é um perfeito disparate, eu nunca fiz teatro, não sei Mas estes pedidos, estes pequenos desafios Levam a pessoa a colocar-se efetivamente a questão Serás capaz ou não serás capaz E assim fiz a primeira peça de teatro Eu acho que a maioria dos autores... Eu penso que sim, é realmente isso que sucede A verdade é que mesmo quando estes desafios não nos vêm de fora Temos que estabelecê-los dentro de nós próprios Mas nem que depois dessa primeira peça veio uma outra Foi à noite, não é? Foi à noite que se passa na redação de um jornal Para isso eu aproveitei um pouco a minha própria experiência jornalística Que se passa na redação de um jornal na noite de 24 para 25 de Abril E depois fiz uma outra Que veio na mesma, enfim, na mesma, digamos Na mesma linha de continuidade de trabalho Que o Camões é o personagem Que é o que farei com este livro Em que o Camões é o meu personagem E mais tarde, anos depois Fiz uma outra peça que se chama A segunda vida de Francisco de Assis Não de São Francisco de Assis De Francisco de Assis Que mostra uma vez mais Que sendo eu não crente E mesmo, a palavra clara é ateu Não sei porquê, mais ou menos Me acho envolvido em questões que têm sempre a ver com a religião E a prova é que, agora mesmo E já que se falou em teatro Estou a escrever uma peça sobre os anabatistas Do século XVI Do grande conflito, digamos, das guerras de religião Nessa época, na cidade de Münster A qual peça servirá de base para o libreto De uma ópera que se representará Já está decidido que se representará Aliás, foi um sucesso fantástico Blimunda, né? É, Blimunda Mas aí eu não fui muito tido Nem muito achado Porque a adaptação foi feita Pelo próprio Ásio Korg Que é o músico E a tradução da Rita Deste Digamos, a tradução foi feita A partir da tradução Digamos, do próprio livro Pela Rita Deste Digamos, nora da Luciana Stegenho Pique Aliás, uma magnífica tradutora E, portanto, tenho uma experiência teatral E agora também, ou prática Mas você não vai escrever um libreto, então? Não, quer dizer, que não resulta de apetites meus Mas de coisas que me vêm, digamos, um pouco de fora A questão é saber se o faço de uma maneira aceitável ou não Creio que sim, senão não tinha continuado Mas é sempre um desafio em pegar um novo gênero, não é? É, é De uma certa maneira Eu acho que nós somos capazes de fazer tudo O que acontece é que há coisas que fazemos melhor Portanto... E você acha que você no romance é melhor? Assim, com verdadeira ou falsa modéstia, acho que sim Pablo Lucas, por favor O que eu tenho notado na sua obra, em grande parte É um grande diálogo com a literatura, de modo geral E muitas das suas personagens já nascem com a sua certidão de nascimento Anteriormente passada por outros cartórios, não é? Assim, o Ricardo Reis é uma personagem, é um heterônimo de Fernando Pessoa Jesus Cristo é uma personagem de uma civilização, não é? E assim como Camões, é uma personagem da história literária Essa escolha é, talvez, uma estratégia para dialogar com a cultura? Não, eu não oponho, eu não oponho a questão em termos de estratégia A estratégia implica uma reflexão anterior, uma decisão Vou fazer isto, por esta e aquelas razões Não, eu creio que não, enfim, que não se trata disso Trata-se, talvez, da consciência muito clara Enfim, muito viva para mim De que, no fundo, nós somos feitos de papel Quer dizer, cada um de nós é muito mais feito de papel do que de carne e osso E digo que somos feitos de papel porque somos feitos das leituras que fizemos Então, parece-me um erro, de uma certa maneira parece-me um erro Dividir, digamos, a vida entre o que é a realidade A realidade, a que chamamos realidade, as pessoas que andam por aí Nós próprios, que estamos aqui todos juntos E esse outro universo feito de palavras, de personagens, de livros, de páginas Que tudo isso, no fundo, às vezes tem, e creio que tem Eu diria que tem sempre, ou pelo menos tem mais fortemente em muitos casos Tem mais influência em nós do que a própria realidade Isso é que chamamos realidade Portanto, se nos meus livros, de facto, há o apelo constante a esses seres de papel Para encontrar outros seres de papel Outro, em primeiro lugar, que é o autor E depois outros seres de papel, que são os leitores É por uma razão muito simples É que eu não separo isso a que chamamos realidade Dessa outra realidade fictícia Que é a da imaginação, que é a da invenção E a ambas eu vejo embrechadas uma na outra Portanto, quando eu venho um Ricardo Reis Venho um Ricardo Reis por razões que também são muito da minha própria realidade Porque quando eu encontro, quando eu descubro o Fernando Pessoa Não é o Fernando Pessoa que eu descubro quando tinha 18 anos É o Ricardo Reis E durante alguns meses, como eu não sabia da existência do Fernando Pessoa O Ricardo Reis foi para mim um poeta real de carne e osso Foi mais tarde que eu soube que não era mais que um heterónimo Então, todo este embricamento entre o que é fictício ou ficto e o que é real Julgo eu que é o que passa pelos meus livros Mas outra coisa que também me ocorre Talvez seja pelo princípio dialético É que, sendo a sua formação no materialismo histórico A sua dedicação é muito grande a personagens ou personalidades ou mitos Que justamente se opõem a essa formação Por exemplo, é muito instigante a presença de Fernando Pessoa em quase toda a sua obra Ele faz pontas em várias vezes no seu texto narrativo E assim também o próprio Cristo Esse romance que criou tanta celema, o Evangelho segundo Jesus Cristo Ele, na verdade, para grande parte dos leitores, ele oferece um corte Digamos, de um lado, Deus que seria a representação de uma civilização judaico-cristã E, de outro lado, o Cristo humanizado, portanto, sacudido pelas paixões humanas Inclusive, fortemente sacudido pela paixão amorosa Mas, nessa sistemática, mesmo porque o Cristo tem, durante a permanência do seu romance Uma grande intimidade com o demônio, que seria a encarnação dessas paixões humanas Ele levava Cristo também a cometer os seus pecados Mas, o que me admira e que queria a sua explicação sobre isso É essa sedução pelas personagens, digamos, que não estariam dentro da canônica do materialismo dialético Posso apresentar uma coisa? O senhor Lamarco, doutoriamente, é um materialista histórico que tem visões O Evangelho segundo Jesus é produto de uma visão Não, vamos ser mais objetivos O Evangelho segundo Deus Cristo é produto de uma ilusão de óptica É produto de uma circunstância infeliz, claro está Circunstância essa, que é a miopia do autor Quer dizer, se eu tivesse uns olhos sãos, eu teria visto aquilo que lá estava e nada mais Então, isto, quando muito, pode trazer uma proposta que seria, digamos, da vantagem da miopia para a criação Isso sim Agora, o que eu quero dizer, em resposta à questão que foi posta pelo Fábio Lucas É que, realmente, eu sou materialista Mas, ainda que miope, não sou cego E o ponto de vista em que eu me coloco, eu diria que se parece um pouco com este lugar em que estamos Porque este lugar é circular Nós estamos aqui, isto é um pouco claustrofóbico, digamos assim Mas eu imagino que estou numa sala como esta, num espaço como este, circular Com janelas, escuta, com janelas a toda a volta Essa ideia de que o materialista canónico deveria estar colocado numa janela só E ver apenas uma faixa da realidade circundante É que seria, de facto, redutora Digamos que eu, materialista, privilegiando eventualmente uma das janelas, ou duas, ou três Não deixo de visitar, de frequentar todas as outras janelas Então, isso permite-me tomar a figura de Cristo Que não é Cristo Quer dizer, Cristo, naquele momento, ainda não é Cristo É apenas Jesus, é apenas um homem Que tinha que viver todas as paixões dos homens Porque, se não fosse para viver todas as paixões dos homens Não valia a pena que ele encarnasse Quer dizer, se não fosse para isso, ele mantinha-se como puro espírito E, como puro espírito, teria de resolver aquilo que tinha de resolver Mas, para sofrer, tinha de ser homem E, para isso, encarna Mas, tendo encarnado, não se limita a sofrer Tem também o direito de chegar ao prazer À sua própria imaginação E é esse homem inteiro, ou tão inteiro quanto eu tentei Quanto eu fui capaz de fazê-lo, que está lá E, no fundo, não tem nada a ver Ou tem que ver Que, realmente, é o fundador do cristianismo Mas eu tomo como homem que é E penso que todos os fundadores Fosse do que fosse, sempre foram homens Mesmo que depois os tivessem divinizado ou idealizado Começam sempre por ser aquilo que nós podemos ser Que é a única coisa que podemos ser Homens A partir daí, é esse homem que me interessa E, sendo ele a vítima Porque, de facto, é dele Se nós olharmos para os Evangelhos É esse sentimento que temos sempre Ele é conduzido, enfim, pela vontade política de Deus Que quer, como eu digo no meu Evangelho Ou, como tenho dito, quer ampliar a sua base social de apoio Quer deixar de ser o Deus de um pequeno povo Quer tornar-se universal, católico E, portanto, precisa, como sempre acontece em casos destes De uma vítima E escolhe a vítima que, segundo parece, é o seu próprio filho É este sentido de sacrifício humano Não é o sacrifício de um Deus É o sacrifício do homem, mais uma vez Para servir interesses que, neste caso, são de Deus Mas que podiam ser, digamos, de outros homens Mais poderosos Só mais uma coisa que me intriga É a relação à política literária, de modo geral É a situação do escritor português Em frente ao escritor brasileiro Ainda existe em nós, por herança cultural Muito interesse pelo que se faz em Portugal E a sua presença aqui É não somente um retrato disso Como até orgulho para nós Termos, em língua portuguesa Um escritor do seu valor e de sua importância Mas o seu livro, as suas obras Estão pontilhadas dessas tensões Europa, América, Portugal, Brasil Essas tensões O jangada de pedra é, talvez, o melhor símbolo disso Ocorre agora um problema internacional É que Portugal está sendo programado Para aderir a um esquema De um mercado comum europeu Portanto, está sendo programado Para ser mais europeu do que americano, digamos assim Como você considera esse Estado permanente Eu tenho ouvido de portugueses queixas Em relação à europeização de Portugal Ou à quebra, ou à erosão De valores culturais tradicionais de Portugal E, por outro lado O que explica pouco também para mim É que há muito pouco interesse Na camada de escritores portugueses Pelo que se faz no Brasil Em termos de produção literária Há referências Há remissões Mas, dentro da geração moderna De escritores portugueses Eu acho que o único Em que cuja obra, às vezes, dialoga Com um ou outro poema Ou um ou outro escritor brasileiro É o Abelaira E a sua obra que coloca, às vezes, o problema do Brasil Mas como instância cultural Fabio, se o Mago vai responder Mas depois nós vamos ter que completar a roda São muitas questões São muitas questões Vamos lá ver Eu vou começar Por isso da europeização de Portugal Europeizar alguma coisa É torná-la parecida, semelhante a outra coisa Europeizar Portugal significaria que Portugal se pareceria com a Europa Ou tornar-se semelhante à Europa Aqui coloca-se a questão inevitável Qual Europa? Que Europa? Porque a Europa não existe Quer dizer, o europeu não tem sentido Quer dizer, é apenas Digamos, é apenas o habitante De um espaço físico É o habitante de uma geografia Isso é a mesma coisa que seria A mesma coisa que dizer Que, de um ponto de vista de Marte, por exemplo De dizer, fulano é terrestre Portanto, qualquer de nós Todos nós que vivemos aqui na Terra Podemos ser designados assim Terrestres Mas isso também não adianta nada Porque omite, esquece As diferenças que existem entre os terrestres Dizer que Portugal ser o país É esquecer a própria diversidade da Europa Que está patente E cada vez mais patente Ao mesmo tempo que, por um lado Se pretende unir a Europa É óbvio É evidente para toda a gente Que as poluções Das identidades locais, regionais Estão a ferver E em casos gravíssimos Como é o caso, por exemplo Da Jugoslávia E outros casos como O da antiga União Soviética No interior de países Que não têm nenhumos problemas de identidade Parecem não ter Lemos, por exemplo Quando foi dos Jogos Olímpicos Que apareciam cartazes em Barcelona Que diziam liberdade para a Cataluña Como se a Cataluña vivesse privada de liberdade É um absurdo total e completo Mas isto apenas significa Que num momento em que a Terra se globaliza Que há essa tendência para unificar Para laminar Para esmagar Justamente as diferenças Por uma espécie de instinto de sobrevivência Os grupos sociais, étnicos, religiosos Culturais, de um modo geral Levantam-se contra isso É questão da europeização Outra questão Eu não sei de quem é a culpa Nos anos 50 Nos anos 60 Os autores brasileiros Não só eram conhecidos De grandes camadas de leitores Em Portugal Conhecidos, lidos, admirados Como exerciam influência Exerceram influência Em alguns casos Sobre os próprios escritores portugueses A verdade é que Não sei o que é que se passa Entre nós Que quando é possível Encontramos ao mesmo tempo Todas as razões Para continuarmos juntos E depois Nada disso passa Ou muito pouco disso passa Ao plano do trabalho Em comum E eu creio que aqui está justamente A grande questão Enquanto Portugal e Brasil E agora também Devíamos incluir aqui a África Digamos Angola, Mozambique Cabo Verde, tudo isso Enquanto nós não encontrarmos Maneiras de trabalhar em comum Qualquer tentativa de aproximação Será sempre Ou instrumentalizada Ou visando objetivos Que não são exatamente Ou que podem não ser Os da cultura E é esse caminho Que nós encontramos Como trabalhar em comum Porque no dia em que Trabalharmos em comum O conhecimento vai Mover-se num sentido E no outro sentido Hamilton, por favor No Evangelho segundo Jesus Cristo O senhor vai construindo A família do carpinteiro José Quase que a semelhança De Charles Dickens A gente tem mais ou menos Essa impressão Ele é incompetente Como trabalhador Como carpinteiro Ele não é Ele não é em vigor incompetente Mas de repente o senhor resolve Justamente salvá-lo Dessa incompetência É porque Veio à tona Os seus princípios marxistas Você estava indo longe demais Com esse personagem Não, não tem nada a ver O José se conscientiza No seu romance Ele se conscientiza Ele dá essa impressão Ele passa a refletir Vamos lá ver Aquilo que o leva A essa consciência nova Não é exatamente A relação que ele tenha Com a sua atividade profissional Isso é, digamos É o que lhe dá o pão Digamos, a consciência dele De facto Digamos Entra em crise Já me lembro-lhe assim Entra em crise E aquilo que o leva A essa crise A esse sentimento É a consciência Da sua própria culpa Quer dizer Não tem nada a ver Já com o facto De ele ser carpinteiro Podia ser o melhor carpinteiro Deste mundo E podia ser genial Podia ser Tudo isso Mas o que acontece De facto Não está já nessa área Quer dizer É o puro e simples homem Que comete No meu entender Que comete Um crime por omissão E aí Ser ele bom profissional Ou ser mau profissional Não significa grande coisa E de resto Há que atender Sendo Nazaré O que era Uma pequena vila Uma pequena aldeia Uma pequena cidade Como se quiser Podemos imaginar Que o lugar Dos grandes profissionais Dos grandes carpinteiros Dos grandes pedreiros Dos grandes escultores Não era com certeza Em Nazaré Seria em Jerusalém Seria em Séforos Seria onde Eram chamados Para construir palácio E tudo mais Ele não construía palácios Ele era o homem Digamos A cuja porta Se vai bater Para dizer Faz-me aí O cabo de uma enxada Portanto Ele é apenas isto No entanto ele passa No vestibular Do contra-mestre Para fazer o templo Como? Ele passa no vestibular Do contra-mestre Para construir Para ser um dos carpinteiros Para construir Não, mas vamos lá ver O que eu perguntei Se isso não é uma forma De engenhar-lhe uma interpretação Não, não, é apenas Ele é carpinteiro de obra grossa Digamos assim Quer dizer E aí Aquilo de que eu precisei Tem muito mais Que ver com uma estratégia Narrativa Eu precisava de fixá-lo Em Jerusalém Porque se eu não o fixasse Em Jerusalém Ele teria Voltaria imediatamente Para Nazaré Ele voltaria imediatamente Para Nazaré E eu não tinha história Que pudesse contar Então ele vai lá Aliás nem sabemos bem O que é que ele faz lá E isso era completamente indiferente E a única coisa que sabemos É que aquilo que ele sabia Podia ter serventia Serventia no templo Mas no templo Não havia apenas grandes obras Havia Quer dizer Apleinar Enfim Digamos Uma tábua Qualquer carpinteiro Mesmo sem ser Muito competente Faz A consciência dele É outra Esse é o problema Que lhe vem depois Com a crise moral A crise de consciência O sentimento da culpa O remorso E a responsabilidade Portanto Não tem nada a ver O meu marxismo Como se eu quisesse Engrandecê-lo Pela via Digamos Da profissão Que eu acho Que se começamos A engrandecer As pessoas Pela via Das profissões Acabamos mal Eu queria voltar Aqui à questão Da Europa Que diz respeito Também à questão Da independência Interdependência Lançada aqui de início Nós todos sabemos Que o Saramago É um crítico Pelo menos Alguém que faz Restrições sérias A esse processo De europeização De interdependência Europeia Agora Por que? O que há de errado A seu ver Nesse processo? O que há de errado A meu ver Neste processo Fundamentalmente É que ele Ele decorre Começa E decorre À margem Da vontade Dos povos Quer dizer Toda esta formação Toda esta criação De uma Europa Unida Que começa Pelo Benelux Que começa Digamos Pelo aço E o carvão Que pouco a pouco Se vai alargando O tratado de Roma Tudo isso Que pouco a pouco Vai ampliando Os seus objetivos Até agora O tratado de Maastricht Que aliás Pouca gente conhece Exatamente Digamos No seu conteúdo Tendem a isso mesmo A união política A união financeira A união económica O mercado único Quer dizer Fazer da Europa Uma coisa só Que eu compreendo Que seja possível E quem sabe Mesmo se desejável Chegar aí Mas penso Que se deve chegar aí Pela vontade Dos povos E não porque Uns governos Que singularmente Isto é É curioso Acho eu Que é curioso Atender a isto Que singularmente É bastante indiferente Que sejam Governos Conservadores Socialistas Neoliberais Ou democratas Cristãos Onde quer que estejam E podem mesmo Suceder Se agora é socialista E amanhã É conservador Todos estão de acordo Com esta Com esta Europa É Eu penso que nos devemos Interrogar O Quer dizer Se faz algum sentido Que os governos Se declarem diferentes Nas suas afirmações Nos seus programas Nas seus Digamos Na sua Digamos Na sua propaganda Eleitoral Para depois Na prática Fazerem todos Independentemente Daquilo que dizem ser Fazerem todos Exatamente A mesma coisa Porque o plano europeu Não admite Controversia Quer dizer Não admite Ou admite Uma controversia interna Mas não admite Que Que se oponham Sistemas Económicos Porque ele é um só Ele é um só E quem quer que o sirva Quem quer que lá esteja Repito Seja socialista Conservador Liberal Ou quer que seja Tem de servir Aquele projeto Portanto É uma questão Superestrutural É uma questão De governos Que decidem E os povos Assistem São milhões E milhões E milhões De pessoas Que não têm Informação suficiente Sobre as razões E sobre os objetivos E sobre as consequências Finais Mesmo que não sejam Finais Porque nunca sabemos Quais são as finais As consequências futuras Mediatas ou imediatas Deste projeto As pessoas As pessoas O comum das pessoas Não sabe Então Esse primeiro pecado Essa espécie de pecado Original Do meu ponto de vista É suficiente Para que eu diga Sim mas Pelo menos digo sim mas Olha essas pessoas Elegeram esses governos Mas eles elegeram Esses governos Eu dou Eu Digamos Eu dou Um exemplo Um exemplo De que me lembro agora Eu podia lembrar-me outros O Partido Socialista Operário Espanhol Fez a sua campanha Quando Quando Veio a subir Ao poder Fez a sua campanha Com base No Não Há nada Quer dizer Os votos Obtidos Ou pelo menos Muitos deles Foram também Por essa razão E quando O PSOS Se deixou Instalado no governo Levou a população Com Com uma campanha Com aspectos Afim De manipulação Eu não digo de manipulação Mas de pressão De voto A votar A adesão A entrada na NATO Portanto Acontece muitas vezes E provavelmente No Brasil também acontece Que os eleitores Votam pessoas Que lhes prometeram Algumas coisas E que depois Os eleitores verificam Que essas coisas Não foram Não foram Pegar uma carona Isto não é só Isto não é só aqui Não é só no Brasil É em todo o mundo Então este sentido De qualquer coisa Que é feita Não Eu não direi contra A vontade Porque a vontade Não foi expressa Mas é feita Na ignorância Da vontade real Dos povos Isso não pode ser De acordo Como em geral acontece Com as medidas de governo Em sempre Quase sempre Você cita o caso Da Espanha Será que depois Dos resultados Conseguidos com a integração Os espanhóis Votariam contra Essa integração hoje? Não São duas coisas Neste momento Digamos Diferentes Porque Quando Da campanha eleitoral Que levou O PSOE Ao governo A questão Da integração europeia Vinha longe Nesse momento Em Espanha Não se falava Era mais a questão Da entrada Da Espanha Na NATO Isso Enfim Isso sim Agora Se me perguntar Vamos lá ver Você tem todas Essas dúvidas Sobre a legitimidade Desta Legitimidade Desta Integração europeia Se perguntarem A os povos Se eles a querem Agora É perfeitamente possível E nós sabemos A força do facto Consumado Que pode levar Pessoas Que noutra situação Anterior Com informação Suficiente Poderiam tomar Uma decisão Agora Colocadas Dentro Dentro Da decisão Já tomada Eventualmente Não tem outro Remédio Se não Estar de acordo Com aquilo Para que não Foram chamados Jair Martins Por favor Voltando à literatura Uma obra Assim sumarenta De vivência humana Imagino Que seus livros Tenham Provocado A alma De muitos Dos leitores Agora O autor Tem conhecimento De A vida De algum leitor Que tenha sido Profundamente alterada Pela leitura De suas obras Profundamente alterada Vamos ver Eu lembro-me De alguém Ou tocada Tocada Alterada Não direi Enfim De modificada Profundamente Porque isso As pessoas Também Não Confessam Não vão dizer Mas eu lembro-me De dois casos Enfim Eu sou Posso dizer Que sou Um autor Que tem a sorte De receber Muitas cartas Dos seus leitores Muitas 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 E que levantam Para mim Sérios problemas Porque Até a uma certa altura Eu os loguei Poder responder A toda a gente Que me escrevesse E hoje verifico Que as cartas Por responder Crescem Em progressão Geométrica Enquanto que Eu apenas Vou reduzindo Em progressão Aritmética Já se sabe Que não é possível Mas eu lembro-me De um caso De uma pessoa Que emigrou Para o Brasil Justamente Para aqui Depois da revolução De 19... Do 25 de 1974 Emigrou para aqui E aqui fez Refez a sua vida Perdeu Tinha perdido Aquilo que lá Que tinha lá Em Portugal Mas refez aqui A sua vida Organizou-se E tudo mais E não estava Estava perfeitamente Disposto A não regressar E um dia Lendo um livro Meu Salvoeiro Foi o mural Do convento Achou que Que o seu lugar Era lá Escreveu-me uma carta Dizendo isto mesmo Uma carta Muito Que me emocionou Muito Eu emociono-me facilmente Quando as pessoas Abrem Como é este o caso Enfim O seu coração E as suas E... Mas devo dizer Que recebi a carta Com a emoção Lógica Da situação Mas ao mesmo tempo Com algum ceticismo Como é que é possível Este homem Vai agora Resolver todos os seus negócios Para voltar a Portugal Por causa de um livro Pode ser que sim Mas eu tenho algumas dúvidas Passados seis meses Esse homem escreve-me De Lisboa Para me dizer Já cá estou Conforme eu lhe disse Resolvi toda a minha vida E já cá estou Estou em Portugal Estudo, parece que você tem Umas oitocentas cartas Mas ele ia contar De beatas Ele ia contar um outro caso Não sei se são Oitocentas Mas quer dizer São agressivas As cartas As cartas São muitas E devidas E bom E não são todas assim Cartas de pessoas Que me querem Que me quereriam muito mal Se pudessem Há também Digamos Outras Mas de facto Digamos O evangelho Moveu Num sentido ou noutro Muitíssimas pessoas Que provavelmente Nunca escreveram cartas A autores E desta vez Acharam que deviam escrever mesmo Desde pessoas Que dizem Que eu devia ser Condenado à morte Na fogueira Sem direito A sepultura Como uma pessoa Me disse É certo que depois Acabava a carta Dizendo Rezo por si Portanto É uma esperança Enfim Resta uma esperança Até outras pessoas Enfim Católicos Que dizem Que o livro Apesar de chocante Não os ofendeu E que compreendem E tudo isso Mas o que há agora É uma espécie de cadeia De cartas É como se houvesse Uma central Que desse instruções Nas várias regiões Do país Para me submergirem Com cartas Em que me dizem Que eu não podia Ter feito aquilo Que eu sou uma pessoa Sem vergonha Como é possível Atacar Deus Nosso Senhor E Jesus Cristo E a Virgem Maria E tudo isso Mas enfim Isto está Na lógica das coisas Mas queria acrescentar Só uma coisa Mais Há tempos Escreveu-me Uma senhora Portuguesa Do norte Que me dizia E era a propósito Não deste livro Mas da história Do cerco de Lisboa Ela dizia-me Que Dizia-me Que quando soube Quando teve conhecimento Que eu estava a escrever A história Do cerco de Lisboa Ela encontrava-se Muito doente Tão doente Que os médicos Não lhe tinham dado Grandes 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 Esperanças de vida E quando ela Leu essa notícia Isto são palavras dela Não minhas Teve a saudade Do livro Que não podia vir a ler Isto é Ipsis Verdes Eu quando Sentia saudade De um livro Que não podia vir a ler E depois acrescentava Felizmente Os médicos enganaram-se Eu continuo vivo E venho escrever Para lhe dizer isto E aquilo Etc Ora bem Esta comunicação Esta corrente Eu chamo-lhe Uma corrente De afetividade Entre Estes leitores E o autor Que tem a sorte De os ter É de facto Para mim Uma coisa Que não tem preço Porque Não sei porquê Se me perguntarem Como é que isso acontece Eu talvez tenha Muita dificuldade Ou então direi A única resposta Está nos livros Mas a verdade É que Sou um autor A quem as pessoas Amam Também sou um autor A quem as pessoas Detestam As outras Entre as que detestam Neste último livro O senhor também Não recebeu muitas cartas Muitas queixas Porque parece que Só os cristãos Foram ofendidos Mas se você Analisa a conversa De Deus Com Jesus Os judeus Também saem Bastante Ofendidos Já que O reino É considerado Medíocre Por Deus Pois Enfim Quer dizer Mas a culpa está Essa é uma Responsabilidade histórica Que não me cabe a mim Nem cabe Digamos a nenhum de nós É certo que O que se diz É que Jeová Ou Javé Escolheu Aquele povo O povo judaico É o povo eleito E provavelmente Provavelmente Acontecia com Javé Aquilo que acontecia Com os habitantes Do mundo Digamos Naquela época Desconheciam Que havia mais mundo Provavelmente Podemos dizer Esta eu pensei Que é uma ironia fácil Mas podemos dizer Que se calhar Javé Desconhecia A maior parte do mundo Que ele próprio Tinha criado É um pouco absurdo Que um Deus Que cria um mundo Escolha para si Como De uma forma Tão particular Escolha para si Primeiro Uma parte do mundo E segundo As pessoas Que viviam nessa parte do mundo Portanto Quer dizer Se os judeus Se os judeus Se sentiram Ou não chocados Eu julgo que Apesar de tudo Não Onde eles podem sentir-se chocados É em algumas coisas ditas No diálogo De Jesus No templo Quando Jesus tem 12 anos E vai saber Do escriba Vai pôr as questões Da culpa E da responsabilidade Aí é que os judeus Dois Os judeus dois Não os judeus de então Podem sentir Que as setas Algumas setas Que estão ali Estão apontadas a eles Diretamente a eles Porque Digamos Bom Eu creio que isso pode Talvez Explicar de outra maneira Eu não recebi reclamações De judeus Mas de católicos Enfim São centenas Não é? Ivan Bom Como não temos aqui hoje Os telespectadores Telefonando Vou tentar Fazer perguntas Que talvez eles queiram saber De um escritor tão famoso Como são os seus processos E tal Algum tempo atrás Numa entrevista Você disse que É um escritor muito rápido Rápido no gatilho Pensa bastante E depois quando senta Para escrever Escreve rapidamente Então eu queria saber Se nesse tempo de pensar Nessa maturação Que anotações você faz Ou não faz anotações Ou guarda tudo na memória E depois aquilo flui Com essa maestria Que você demonstra Quando a obra já está pronta Quais são os seus processos Sem parar? Vamos lá ver Para resumir O meu processo é de Digamos que se chamaria De linha contínua E digo isto Porque E digo isto Para significar o seguinte Eu não sou Do tipo de escritor Isto não tem nada a ver Com a qualidade Final da obra Evidentemente Não sou do tipo de escritores Que escrevem 80 páginas Para depois transformá-las Em 200 E depois em 250 Ou em 400 Quer dizer Há processos de reescrita Que podem levar Por um lado A ampliação Mas também podem levar Por outro lado A redução Mas aquilo que acontece Comigo é que eu começo A escrever E vou escrevendo E vou escrevendo E não há caso nenhum Em nenhum dos meus livros Em que tendo chegado ao fim Eu diga assim Este capítulo está a mais Ou este capítulo Precisa de ser desenvolvido Ou pelo contrário Preciso de reduzi-lo O livro que eu vou escrevendo É o livro que vai ficar Tem anotações Tem um plano Não, quer dizer Não há plano Eu não diria que há Digamos que há plano Eu costumo dizer Que a única coisa Que eu sei Quando começa um livro Além das informações Dos dados concretos Quando preciso deles Se se trata De um romance Que vai pelos lados Da história É evidente Que é necessário É necessário Afim É necessário Que aquilo tenha Sentido Que tenha sentido histórico Então é preciso ler É preciso estudar É preciso recolher dados Mas o que eu costumo dizer É o seguinte A única coisa Que eu sei verdadeiramente É que vou de Lisboa Para o Porto Mas isso não significa Que vá pela autostrada Ou que vá em linha reta De avião Pode significar Que eu vá Tendo que chegar ao Porto Que é o meu ponto de destino O da viagem E o do livro Eu passo por Castelo Branco Que fica Quase na fronteira Com a Espanha O modo de lá chegar É que fica Fica dependente Do próprio processo Da escrita Quer dizer Eu posso Posso em dada altura Fazer uma incursão lateral Posso parecer às vezes Até que voltei atrás Porque é Digamos Vamos lá ver Vamos lá ver se eu encontro Uma maneira mais Mais flagrante De dizer isso Uma palavra Cada palavra Nasce da anterior E essa palavra Não pode existir Sem que exista a anterior E todas as outras anteriores Por isso eu sou Literalmente Não é que não sou Literalmente incapaz É que não sou capaz Mesmo de modo nenhum Se estou a escrever O capítulo terceiro De um livro Por exemplo Mas que sei Que haverá Uma história qualquer Lá Lá mais para diante Que seria o capítulo 24 Por exemplo Eu não interrompo A leitura Eu não Eu não interrompo A escrita Do artigo terceiro Para por uma espécie De inspiração súbita Ir escrever o capítulo 24 Porque para mim Isso é completamente impossível Porque o capítulo 24 Depende do 23 Em tudo Não apenas na sucessão Não apenas na Na ordem numérica Mas no fio Ou nos fios Nos múltiplos fios E nós que estamos aqui Sabemos isso De que se compõe Uma narrativa Se há alguma Se há alguma Espécie de guião Para além desse sentido De que tenho de chegar ao Porto Mas estou livre De seguir o caminho Que eu quiser Eu diria Que por exemplo Como quem vai Atravessar a corrente De um rio E tem Uma meia dúzia de pedras Que lhe permitem Passar para o outro lado Indo de pedra Em pedra E o que eu sei É que ao longo Da história que eu vou contar Há meia dúzia De pedras fundamentais E que tem que passar por lá Se não caio à água E por outro lado À medida que escrevo Vou antecipando Em pequeníssimos resumos O capítulo seguinte Em pequeníssimos resumos Que não tenha mais Quatro, cinco, seis linhas É a única coisa Que eu Digamos que eu faço Nunca Um ou dois capítulos seguintes Sou incapaz O famoso gancho O famoso gancho Para o próximo capítulo É de uma certa maneira É isso Quer dizer Eu sei que o capítulo seguinte Aquilo que eu estou a fazer Terei de dizer isto Assim, assim Mas de modo nenhum Articular toda a história Que vou contar Num x número de capítulos Seguindo depois Aquilo que eu não faço É uma espécie de guião Eu estou em cada momento livre De não escrever aquilo que pensava Num certo momento Que iria E iria escrever E é esse sentimento De liberdade Aquilo a que um crítico português Chamou E muito bem E eu não tinha pensado nisso Mas os críticos servem Justamente para isso Para dizer como é que nós Devemos pensar Ele designou a minha escrita De escrita desprogramada E é de facto Uma definição exemplar É de facto É uma escrita que se comporta Desprogramadamente Gilberto Depois voltaremos A esses assuntos Eu queria Também pensando um pouco No telespectador Que certamente conhece Todos os seus livros Conhecem mais O Evangelho segundo Jesus Cristo Fazer algumas perguntas Voltadas para ele Eu já ouvi dizer Que esse livro Apesar da sua Algumas pessoas já me disseram Que o leram Como se fosse uma longa oração Como se fosse uma demonstração De fé até mesmo religiosa Apesar da sua posição Que a gente conhece De materialista Mas a pergunta Que eu queria fazer É o seguinte A gente sabe E é uma grande curiosidade Com relação aos Evangelhos Apócrifos Que existiram Até o Conselho de Trento Nos anos 200 Que São Jerônimo recolheu Copdescou E o Vaticano A partir daí Simplesmente Praticamente proibiu A existência E a circulação Desses Evangelhos Que muito pouca gente Aqui muito pouca gente Teve acesso Então eu queria lhe perguntar O seguinte Você teve acesso a isso Em algum momento? Conhece esses Evangelhos? E de que maneira? E ao mesmo tempo Se você não consideraria Um crime de lesa humanidade Do Vaticano Praticamente proibir A circulação Desses Evangelhos Aos quais a humanidade Deveria ter acesso Vamos ver Comecemos Pela proibição O que O que a Santa Sé fez Foi Foi Declarar Que certos Evangelhos Eram canónicos E os outros Eram apócrifos Portanto Fez uma escolha Entre os documentos Que considera Base da Igreja Enfim Portanto São os quatro Evangelhos E depois os atos dos apóstolos E tudo o que vem depois Mas do ponto de vista Dos Evangelhos Os quatro Evangelhos E declarou Os outros apócrifos Não proibiu A circulação Quer dizer Pode num certo momento Ter Enfim Logo após Essa decisão É possível Que se tenham criado Dificuldades À difusão Mas neste momento Os Evangelhos apócrifos São publicados Praticamente Em todas as línguas Embora eu tivesse tido Tanta dificuldade Em encontrá-los Em português Que tive de comprar Uma edição espanhola Na Biblioteca Dos Autores Cristãos Biblioteca Dos Autores Cristãos Onde está tudo São Tomás Santo Agostinho Enfim Tudo isso E também Os Evangelhos apócrifos Tive portanto Acesso a eles Os Evangelhos apócrifos São na maior parte Dos casos Fragmentos Há alguns Bastante completos Como é o caso Dos Evangelhos Que não é apenas um São Suponho que Três ou quatro Que são os chamados Evangelhos da infância E em que se narra Digamos A infância de Jesus De uma maneira Mágica Com coisas Extraordinárias E algumas Nada recomendáveis Quer dizer Conta-se Em certa altura Que Jesus Estando Enfim Digamos Estando brincando Num regato Pôs um Digamos A funcionar Um moinho Daqueles Moinhos Que as crianças fazem E a água passa E faz girar um moinho E houve um amigo dele Um colega Uma criança Da mesma idade Que deu um pontapé Naquilo Ou extraou aquilo E Jesus ficou tão Tão zengado Que o matou Enfim Que o Enfim Que o matou E depois os pais Da criança morta Foram cachar-se Aos pais de Jesus A Maria José Como é que é isso Essa criança Que se faz Essas coisas E tal Aliás Isto parece que aconteceu Em dois casos Num caso Ele fez ressuscitar A criancinha morta Mas no outro Não Portanto Jesus Segundo os apócrifos Às vezes Não era assim Tão bondoso E tão caridoso Mas esses evangelhos Influenciaram O que acontece Esses evangelhos De alguma maneira Influenciaram O seu O seu Não Não Rigorosamente Enfim Rigorosamente Nada Devo dizer Que quando Eu não conhecia Os evangelhos apócrifos Quando Quando estava Para escrever Este livro Mas tive De E Tive de Conhecê-los E fui conhecê-los E até Acrescente mais Com a grande esperança De que me viessem A ser muito úteis Porque como eram apócrifos A gente Não As pessoas Não os conheciam Tão bem E eu podia tirar Dali umas coisas Que iriam Enfim Dar mais Mais consistência À minha história Afinal Contas nada A única A única A única A única O único episódio Que eu retirei Dos evangelhos apócrifos Mas deslocando Totalmente No tempo É O episódio Dos pássaros De barro Que nos evangelhos apócrifos Jesus faz Doze Passarinhos Ou dez Passarinhos De barro E depois Bate as palmas E eles voam E eu passei isso Para Já Jesus é homem Para a cena Para logo após A grande O grande diálogo A grande conversa No meio Do Do lago Entre Deus Do Diabo E Jesus Quando Por assim dizer Se anunciam As primeiras vocações E Jesus É ali Que faz Os tais Passarinhos De barro E É esse episódio Digamos De São Tomé Que quer ver Para crer Se os pássaros voam Mas nós vamos ter Que fazer Um pequeno intervalo O Jirão Vai fazer A pergunta Já na próxima Parte do programa Mas vamos Interromper o programa Por alguns minutos Nós voltamos Já já Muito bem Voltamos ao estúdio Do Roda Viva Que está Entrevistando hoje O escritor português José Saramago Eu lembro Que este programa É transmitido Em conjunto Com a TV Minas Cultural E Educativa A TV É da Bahia A TV É do Ceará A TV É do Piauí A TV É de Porto Alegre A TV É do Mato Grosso do Sul E a TV É do Espírito Santo Nós vamos Passar agora A palavra Ao Jirão Que estava Para fazer A sua primeira pergunta Então ligando Com a pergunta Do Gilberto Eu queria saber O seguinte Você pegou O maior best-seller Da literatura mundial Que é a Bíblia Que são os Evangelhos E você se baseou Em algum Evangelho Dos principais Dos quatro principais Ou você ficou Você Como que criou Livremente A partir Da De Isso é a primeira coisa A segunda coisa É a seguinte Aqui você atribui Tanto o ódio De alguns católicos De alguns religiosos Quanto o sucesso Que o seu livro Que o Evangelho Despertaram No público Bom Sobre a primeira questão A verdade é que Os alicerces Do meu livro Não são Não são apenas Os quatro Os chamados Evangelhos sinópticos É também É também O Antigo O Antigo Testamento Quer dizer Porque não podemos Esquecer isto O Deus Do meu livro Não é o Deus De que hoje se fala O Deus Digamos Da Igreja Hoje é um Deus É o Deus do amor É o Deus da compaixão É o Deus do perdão Aquele Deus Não tem nada que ver Com o Deus Que foi sendo Refeito Ao longo destes Dois mil anos E que acabou Por se assemelhar Ao filho É um caso É um caso De facto Extremamente curioso Porque ao longo Destes vinte séculos A ideia de Deus Vai sofrendo Modificações E por fim Acaba o pai Por assemelhar-se Ao filho Quer dizer A doçura De Cristo A mansidão A benignidade Tudo isso Que eram Que são nos Evangelhos De alguma maneira Também tem as suas Exceções Porque Jesus Também Soube ser violento Foi violento Muitas vezes Mas esse sentido De caridade Que está Em Jesus Foi Ao longo destes Vinte séculos Passado Para o pai Portanto O meu Deus Ou melhor dizer Para não haver equívocos O Deus do Evangelho Segundo Jesus Cristo É o Deus Bíblico É o Deus Dos judeus Porque Cristo Era isso mesmo Jesus era isso mesmo Um judeu Nada mais do que isso Não há aqui Um cristianismo Nascido antes De Quer dizer Não há aqui Um cristianismo Não pode haver Um cristianismo Nascido antes De poder ter vivido E aquilo que Fez do cristianismo O que é É a sua própria vivência Portanto Além de me ser Indiferente Que se tratasse Do Evangelho Segundo Marcos Ou Mateus Ou Lucas Ou João Porque de qualquer Dos quatro Eu tomei Referências E leitura Foi também A leitura Não de todos os livros Do Antigo Testamento Evidentemente Que não me interessariam Mas de alguns deles Como Além do Cantico dos Cantos Que é inevitável E que é aproveitado Literalmente Num diálogo Entre Jesus E Maria de Magdala Há também As referências Ao Eclesiastes Ao Levítico Digamos E a alguns Outros livros Quanto à Segunda questão Enfim Eu penso Que o choque Produzido Nos Católicos E repare Que não Que não há Protestos Dos protestantes Enfim Aqueles que sentiram Atingidos Foram Foram Exclusivamente Eu diria Exclusivamente Os Católicos Eu penso Que é Que é natural Porque todo E qualquer Livro Ou toda E qualquer Ideia Que ponha em causa O que está estabelecido Porque repare Eu às vezes digo Que há uma coisa Que me surpreende Muito É que Depois de uma missa Não apareça Uma ou duas Ou três Pessoas mortas E digo isto Por esta razão Muito simples Como é que é possível Aguentar a presença De Deus E continuar vivo E contudo Digamos A missa Acaba Independentemente Do grau De fé E de Participação Que os fiéis Tenham Mas é um ato Um pouco Social Quer dizer Eu acho Que se Deus Estivesse lá Se as pessoas Sentissem A real presença De Deus Que não aguentariam Quer dizer Não é possível Então Um livro Que aparece Como é este caso E que vai Pôr em causa Toda essa estabilidade Toda essa Toda essa maneira Normal De ter uma relação Com a religião Em que tudo é Subitamente Desequilibrado As pessoas Que vivem Dentro de um edifício Que está todo De uma casa Que está toda Bem Bem Distribuída De repente Vêem que alguém Vem mudar as paredes Tirar Abrir janelas Onde não havia Digamos Algumas delas Tapá-las E as pessoas Sentem-se De repente Fora Do seu contexto E isso pode desencadear Vários tipos De reação Você tem alguma Passagem do livro Que você acha Que é mais Chamou mais atenção Por esse aspecto Do choque Enfim Há várias Eu por exemplo Vejo Quando você descreve A morte De Jesus Cristo Quando você descreve Com crueza Com grande crueza Mesmo A morte De Jesus Cristo Eu acredito Que aí Esteja Um dos motivos Da revolta Pois Pois Mas há outros Há outros Porque você coloca ali Por exemplo Você descreve Cristo Como não tendo visto A tigela negra Onde o sangue Gotejava Quer dizer É uma coisa Muito chocante Para quem tem Quem pode ter fé Eventualmente Repare Há aí vários aspectos Em primeiro lugar É óbvio Para toda a gente Essa tigela negra Que é uma tigela vulgar Como um de barro É a representação Do grau Quer dizer Aquilo que seria Esse vaso Magnífico Onde o sangue de Cristo Foi recolhido Transforma-se No meu livro Numa simples tigela de barro Que Cristo não vê O ele não vê A verdade é que ele está Está em trânsito Está em trânsito Da vida para a morte E portanto Isso não quero que isso tenha chocado Mas choca Por exemplo Tendo em conta A importância do culto Mariano Hoje Repare que De uma certa maneira Eu acho que Que a pirâmide Se se pode chamar assim A pirâmide Da relação religiosa Dentro do cristianismo Está de alguma maneira Invertida Quer dizer Deveria ser logicamente Parece que deveria ser logicamente Deus Cristo E a virgem Mas se nós repararmos bem Há aqui um processo De inversão A virgem Aparece em primeiro lugar Depois Aparece Cristo E só depois É que aparece Deus Quer dizer O culto Mariano De uma certa maneira Fez voltar Toda esta relação Voltar os pés Pela cabeça A esta relação Portanto Há a circunstância De eu ter feito De Maria Mãe de Jesus Uma mulher Igual A todas as outras mulheres Há a circunstância Da presença Do diabo O diabo É o anjo da anunciação O diabo É o educador de Cristo E eu Em concordância com Deus Porque no fundo Eles são o só No fundo Eles são o só E há uma frase Por exemplo Terrível Que nenhum Que nenhum católico Digamos-me Pode Não há perdão Que chegue Para isto Que é quando Na tal conversa Dentro do barco No meio do lago Cercados de nevoeiro Depois daquela descrição Toda do que vai acontecer No futuro O diabo diz É preciso ser-se Deus Para gostar tanto de sangue E realmente Se o católico Se o crente É colocado diante De um Deus Que faz Que fez Da sua Que fez do sangue Do sofrimento Da renúncia Da abdicação Da vontade Do sacrifício Do martírio Fez o alicerce Do seu poder E se o diabo Aparece a dizer Realmente é preciso ser-se Deus E agora é curioso Não apenas este Deus Todos os deuses Todos os deuses Pediram sangue E esta relação De sacrifício Dos homens Continuamente Que continuamente Se sacrificam A uma transcendência Que enfim Que não conhecem Que é de facto O absurdo Para mim E tudo isto é bastante Se é que se pode dizer Bastante absurdo Ou é absurdo Ou não é Portanto não se pode dizer Bastante absurdo Então direi que é absurdo mesmo Senhora Volga Além dos evangelhos Você leu muito Sobre Cristo Alguns livros Existe um livro Na literatura brasileira Que você não deve ter Não Eu tinha feito O senhor pensou Nas feministas Na construção Da personagem de Maria Não pensei Nas feministas Mas também se podia dizer Essa pergunta Podia ser posta De outra maneira Podia ser posta De outra maneira Se eu tinha pensado Muito nas feministas Quando construí A personagem Maria de Margaura Porque a Maria Ela é loura Dizem que sim Que era loura Quer dizer Provavelmente Daí vem a ideia De que as louras De que as louras São mais perigosas Do que as morenas Mas enfim Eu não Digamos sobre isso Eu não Não tenho Enfim Não tenho nada Que dizer Se são umas Ou se são outras Mas as feministas Aí Julgo que há Que há Essas duas mulheres Maria de Magdala E Maria Mãe de Jesus No fundo São duas faces São duas faces Da mesma mulher E isso mostra-se Quando Nas bodas De Nas bodas De Nas bodas De Caná Quando Maria Mãe de Jesus Percebe que não tem Nada a fazer mais Na vida do filho Entrega o filho Mas eu entrego De facto A Maria De Magdala Digamos que A Maria de Magdala É mais uma Personagem feminina Das minhas Que não têm Que ver Com o tempo Em que de facto Vivem Como não tem Blimunda Como não tem Outras mutas Quer dizer que são São representações De uma mulher Que está colocada Num tempo Mas que no fundo Não é produto dele Porque a mulher Produto do tempo Naquele tempo A mulher judia Daquele tempo É a mulher Que eu cuidadosamente Enfim Tentei descrever No princípio Do livro Como uma mulher Que não tem importância Que não tem Nenhum significado social Que entra na sinagoga Pela lateral Que entra pela porta Entra na sinagoga Pela porta lateral Que nem que todas As mulheres De Israel Ou da Palestina Estivessem dentro do templo O serviço religioso Não pode começar Mas o senhor Não está dizendo Que Maria No seu livro Não tem esse componente Feminista Porque por exemplo Quando ela está Grávida E ela pensa Na possibilidade De desta vez Na Páscoa Não ter que servir Os homens Não ter que preparar As comidas Você acha que isso é problema De feminismo? Não Eu não diria que seja Quer dizer Nenhum ser urbano É totalmente passivo Sempre Quer dizer Todos nós temos Mesmo que não concretizemos Movimentos de protesto Interior De revolta E tudo mais Ai de nós Se fôssemos passivos A 100% E se é verdade Que o sistema social E ideológico Religioso Do tempo Condenava as mulheres De facto A passividade Também é certo Que no seu foro íntimo No segredo Da sua consciência Da sua alma Essas coisas Estavam lá Quando uma mulher Tem de viver Num lugar Em que os homens Se permitem dizer Abençoado sejas Senhor Por me teres feito homem Quer dizer Quando a mulher Não tem outra coisa Para dizer a Deus Senão Graças tu dou Por me teres feito Segundo a tua vontade Quer dizer Quando a mulher Está reduzida a isto É preciso que Maria Na medida No possível Manifeste Essa capacidade De indisciplina Mas que essa indisciplina Se manifeste totalmente Na Maria De Magdala Que é a que está fora A que está fora E a que quer estar fora Essa inversão A que o senhor se referiu Há pouco De Deus Cristo Vejo Maria Para o inverso Maria Cristo e Deus Há um exemplo Muito concreto Disso Adotado pela própria igreja Na China Por exemplo Quando o jesuíta Mateus Risse Vai pregar O cristianismo Junto ao imperador E aos eruditos Da corte E vendo a descrença Dos chineses Num Deus Que afinal de contas Acaba pregado na cruz Ele recorre então A imagem da Virgem Maria Tanto que a igreja Matriz de Pequim Acaba sendo a igreja De Nossa Senhora da Conceição E aí então É que o cristianismo Consegue uma grande popularização Na China A ponto de o taoísmo Acabar introduzindo Uma mulher também No seu panteão De divindades Que é a Kuan Yin O ex-Buda Voloketsavara Agora já que estamos falando Em China Vamos ver A minha pergunta Apesar dos fracassos Sofridos Pela experiência socialista Pelo mundo afora Voltamos ao tema Como é que as convicções Políticas Ideológicas De Saramago Se mantêm intactas No essencial Qual é a esperança Afinal de contas Eu vou pegar uma carona Nessa pergunta do Jaime Porque eu acho Que também temos aí Um tema interessante Para a sua reflexão Veja bem Talvez até Um pouco do fascínio Que você exerce Além da qualidade Da sua literatura Esteja Nessa tensão Entre o escritor E o militante Porque você por exemplo Falou em corrente De afetividade Você falou em diversas janelas Você falou em múltiplos fios Na condução do seu trabalho Falou até em alma Que era uma palavra Banida do catecismo Dos materialistas dialéticos Alma, espírito Aquilo que nós não sabemos Identificar É só Então É por uma Comodidade linguística Mas eu diria Dentro da pergunta do Jaime Se essas tensões Entre o militante político Que acredita no partido único Por exemplo E o homem das múltiplas janelas Se elas não dificultam O trabalho de criação Se o militante Não patrulha o escritor Eu creio que se pode Responder a isso facilmente Pela leitura Dos meus livros Não creio que alguém Quem quer que seja Sinta Ou perceba Ou distinga Na leitura De qualquer Dos meus livros A vigilância Eventual A suposta vigilância Que o militante Estaria No ato da escrita A exercer Sobre o escritor Definitivamente Não creio que isso Se encontre lá Em segundo lugar E portanto Voltando um pouco A esta A pergunta Enfim Para complementar Como é que Diante desta derrocada Toda Alguém Tem O atrevimento Ou o descaramento De continuar a dizer Pois sim Caiu Mas eu continuo A questão pode ser posta Também ao contrário A dizer Porquê que por uma coisa Ter acabado Coisa essa Que não é A coisa Mas que é apenas Uma delas Que foi apenas Uma delas Que não se constitui Ao derrocar-se Como a morte Da morte O fim Do fim Podia Podia nos perguntar Porquê que isso Haveria de significar A renúncia A princípios meus Que têm Que têm Essa Que têm Essa ligação Profunda Quero eu dizer Se os meus princípios Estivessem dependentes Do maior Do menor Do maior Ou menor Êxito Da sua aplicação Então Eu seria Tanto mais Fiel a esses princípios Quanto mais Os resultados Fossem Favoráveis A os meus pontos de vista O que se confundiria Perigosamente Com o oportunismo Então Aquilo que se passa É completamente Diferente Os princípios Para mim São intocáveis Aquilo que A partir deles Foi Aquilo que Que representa A utilização Ou A tentativa De transportar Para uma prática O que está Contido nesses princípios Posso dizer Que em princípio Também Tenho a parte Da responsabilidade Que resulta Da minha adesão A esses princípios Mas não posso Assumir A responsabilidade Que resulta Da má Aplicação Desses mesmos Princípios Quer dizer Eu não sou Obrigado Em primeiro lugar Não sou obrigado A renunciar A os meus princípios Porque a União Soviética Se desmantelou E também Não era obrigado Antes A querer Como aliás Não queria Que aquilo Que estava A ser feito Na União Soviética Fosse A efetiva Concretização De princípios Os quais Era fiel Então E continua A ser fiel De uma maneira Mais clara A União Soviética Nunca foi Para mim Uma referência Exclusiva E permito-me Introduzir aí Um matiz Que é Quando foi dito Que eu acredito No partido único Eu não acredito No partido único Eu não defendo A existência De um partido único Qualquer que ele seja O que eu defendo É a legitimidade De um partido Que tenha como base E aplicação Estes princípios A capacidade Que não lhes seja negada A possibilidade De difundi-los De promovê-los Em igualdade Com qualquer outra Tendência política Que siga caminhos diferentes Porque para mim Há uma coisa Que está Rigorosamente clara É que De facto Da noite Para o dia Milhões e milhões De comunistas Que pareciam ser E diziam ser Deixaram de ser De repente O que me permite Duvidar Da autenticidade Dessa Dessa convicção Nas 24 horas antes Em segundo lugar A consciência Da decepção Tremenda Que é a consequência Da evidência De um fracasso Milhões de pessoas Neste momento Sofrem Sinceramente Sofrem Essa decepção Mas ter também Esta ideia Que para mim É fundamental O socialismo Decessionou Ou isso A que se chamou Socialismo real Decessionou Decessionou E provavelmente Voltará A decepcionar Nas novas Tentativas Que se façam Para estabelecê-lo Por uma razão Muito simples Porque promete E se tendo prometido Não cumpre Como foi este o caso Decessionará Já o capitalismo Louvado seja Deus Não vai decepcionar nunca Por uma razão Extremamente simples Porque não promete nada Fábio Lucas Ainda sobre o livro O Evangelho segundo Jesus Cristo A história dele Oferece agora Recentemente Dois episódios Um É que houve um embargo De um secretário De Estado Para que ele Entrasse na lista Dos livros portugueses A serem apresentados Ao Prêmio Europa Em Literatura E o outro Contrariamente Não foi um embargo Foi uma consagração Quer dizer O livro recebeu O grande prêmio Da Associação Portuguesa De Escritores Como você recebeu Uma coisa e outra? Eu queria só emendar Na sua pergunta Dizendo o seguinte Me parece que não houve Pelo menos por parte Da igreja Como houve no caso Por exemplo Do filme de Busser E Marie do Godard Uma preocupação Tão intensa Com o seu livro Claro Houve algumas polêmicas Mas ela não foi tão forte Me parece que Na verdade Até os políticos Fomentaram mais Essa polêmica Do que a própria igreja Será que a igreja Está se tornando Mais tolerante Com isso Ou criando uma estratégia Para não Produzir mais Mártires culturais Vamos lá ver A igreja É uma coisa Muito complicada E a igreja Não tem Não tem Não tem Uma estratégia Tem estratégias E pode-se dar Um exemplo Por exemplo No norte de Portugal Onde as pessoas São muito conservadoras Os bispos Que lá estão São tão Ou mais conservadores Ainda Que as pessoas Que lá vivem No sul No caso Por exemplo Digamos Do bispo de Setúbal Que é um distrito operário A linguagem desse bispo E o comportamento Desse bispo É completamente Diferente Portanto A igreja É suficientemente Hábil Para pôr Consoante A necessidade Os seus porta-vozes E os seus condutores Digamos Do povo de Deus Do seu rebanho De acordo Com a especificidade De cada lugar Neste caso A igreja Terá pensado Houve reações De eclesiásticos O arcebispo de Braga Fez uma homilia Tremenda Denunciando o livro Chamando nomes Ao autor Essas coisas todas Mas a igreja Como instituição Em Portugal Guardou silêncio Mandou os seus porta-vozes Dizer aquilo que convinha Para que os fiéis Também não ficassem Desamparados Desamparados E sem a voz da igreja Eu imagino Que nas igrejinhas Da aldeia Aquilo que lá se fala Quando se fala Do evangelho segundo Jesus Cristo Quer dizer Diz-se pior de mim Do que o má foma Diz-se do tocinho Quer dizer Isto é o que eu imagino Mas a igreja Não se meteu muito nisto Portanto Às vezes Qualquer tentativa Para comparar isto Com o caso Do Rústio Eu digo sempre Por favor Respeitemos Você imagina alguma vez Que pudesse acontecer Algo parecido Não Que ideia De modo nenhum Quer dizer Eu saio à rua Ninguém me diz nada Quer dizer A agressividade Das pessoas Quando a gente Quando a gente Manifesta-se Epistolarmente Quer dizer Escrevem cartas Ou devolvem Por exemplo À editora Aconteceu Em dois ou três casos O livro todo rasgado Todo esfacelado Ficam por aí Ficam por aí As razões conhecem os portugueses Todos Mas não vale a pena De facto Aqui Vir com elas Simplesmente Apresentou-se Uma dificuldade É que Tinha a vir Toda essa história Digamos Da proibição Digamos Do veto Posto Ao livro Em relação a esse Esse prémio O prémio literário europeu O que deu O escândalo Que todos nós sabemos O escândalo Dentro das fronteiras E fora delas Digamos Dizer Eu que não queria o prémio Seria acrescentar Como eu disse O escândalo De uma exclusão O choque De uma recusa Pareceria que eu estava A arranjar maneira De fazer falar de mim Com vista Ao marketing E ao aumento Das vendas E estava nesta dúvida Quer dizer Nos dias anteriores À atribuição do prémio Quando Se tornou claro Porque sempre nós vamos Sabendo como as coisas passam Que provavelmente O prémio Ia ser dado Eu estava Pensando O que é que eu vou dizer O que é que eu vou fazer E conversando Com a minha mulher Sobre isto Ela de repente Tem a ideia Luminosa Quer dizer De facto luminosa Que resolveu a questão Eu aceito o prémio Como prémio que é Como a distinção Digamos Honorífica Mas o dinheiro dele É em caminho Noutra direção E essa direção Foi a compra de livros Para enviar Para os povos africanos De expressão oficial Portuguesa Os chamados Horrivelmente Palopes Quer dizer Eu acho que não se deve Chamar a ninguém Semelhantes coisas Mas enfim O mundo do jornalismo Abrivia estas coisas E realmente dizer Países De expressão oficial Língua Portuguesa Era grande demais Assim disse Palopes E já está E portanto É isso Digamos A razão foi esta A razão da minha recusa E da decisão tomada De aceitar o prémio Sim Mas renunciar Digamos Ao seu valor Tem esta causa A sua mulher Foi a boa conselheira Nesse caso A minha mulher É sempre a minha Boa conselheira E mais do que conselheira É Quase me apetece dizer O outro lado de mim Falar em mulher Deixa eu perguntar Uma coisa Para ele de mulher Os escritores gostam De dedicar livros Em geral Eu queria saber Para você O que significa Dedicar um livro Seu Como se dedica Por impresso E se alguma vez Se arrependeu De ter dedicado Um livro Bom Vamos lá ver Se eu Se eu Se eu Não me tivesse arrependido De nada Em toda A minha vida Seria caso Para perguntar Então Por que é que se arrependeu De ter dedicado livros Eu arrependi E penso que É uma coisa De todos nós Arrependemos De algumas coisas Que fizemos E podemos arrependermos Até De dedicatórias Escritas Com muita sinceridade Mas que Passam a não ter Qualquer razão de ser De uma certa maneira Pode dizer-se O seguinte O homem que dedicou Esses livros Sendo o mesmo Já não é o mesmo Tem outra situação É outro homem E tem de entender isso E não é que ele pretenda Fazer desaparecer O homem que foi O que ele tem É o direito De retirar Daquilo Que esse homem fez Aquilo que Para O homem que ele é hoje Se tornou Supérfluo Enganoso Falso Tudo aquilo que ele quiser E então Retira A dedicatória Muito bem Deixa eu Só perguntar Uma outra coisinha Que o Giovanni Pontiera Me disse Alguns dias Que ele tem Uma enorme correspondência Com você Sobre problemas De tradução Da sua obra Em geral Você gosta Das traduções feitas Eu gosto Em geral Das traduções feitas Gosto mais Ou menos Há traduções Que eu posso ler Ou que eu posso Tomar conhecimento No caso da italiana No caso da francesa Muito menos O caso da inglesa Mas em todo caso O suficiente Na leitura Há outras Que me escapam Completamente De calcular Desde o sueco Ou dinamarquês Ou o finlandês Ou o holandês Ou o japonês Ou o hebreu Tudo isso Tudo isso me escapa E então Vou é Às vezes Beneficiando De informações Que algumas pessoas Podem dar Quanto à qualidade Das traduções Algumas das melhores Penso que tenho Excelentes tradutores Sobretudo Tenho excelentes tradutoras O que não significa Que não tenha também Bons tradutores Como é o caso Do Giovanni Pontiera Como a Rita Deste Em Itália A Nugena Com a Nora A Nora da Luciana É A Rita Deste Na Itália A Geneviève Leibris Em França A Mona Vass Na Dinamarca A Mariana Ayra Na Suécia E alguns mais O senhor Amaro E para o Brasil Você acha que precisaria Se mexer em alguma coisa? Acho que teve um livro seu Que foi, né? Não Eu nunca autorizei Que nenhum livro meu Fosse mexido Como também não permitiria Se dependesse de mim Que um livro de um autor brasileiro Fosse mexido em Portugal Às vezes é Eu sei que é Mas eu sei que é Mas aí recrimino o autor O autor que permite O autor tem Penso que deve dizer assim Eu escrevo em português As variantes As mudanças As especificidades Do lugar e da cultura Diretamente em que eu estou Que é a cultura brasileira Levam a que a minha escrita E a escrita comum Seja diferente em alguma coisa Mas a questão também é esta É que nós temos de aprender Justamente com as diferenças Quer dizer Eu considero Que ganho mais Podendo ler Um livro brasileiro De um autor brasileiro Na forma que ele usou Ganho mais Porque sei mais Fico a saber mais Quer dizer Fico a saber que a minha língua Pode levar Aquelas voltas Isso é Isso é um enriquecimento Você conta a integração Proposta Numa língua só Não quer dizer Não há O que há é esse projeto Do acordo ortográfico O senhor Amar Queria fazer uma pergunta Que se falou muito De um livro só Aqui Falou-se um pouco De Ricardo Reis Mas falou-se principalmente Do Evangelho Do Evangelho E eu queria saber assim Foi você Que empregou Deu o melhor de si Para escrever cada um dos livros Que você escreveu Qual você acha Em qual você acha Que acertou mais a mão Que te satisfaz plenamente E qual outro Em que você acha Que de alguma forma Hoje não te satisfaz tanto Enfim Faz uma escolha Essa é a terrível Terrível pergunta Não é Quer dizer Que no fundo É uma pergunta Equivalente A alguém que tem Quatro filhos Há um incêndio Em casa E lhe dizem Olha só pode salvar um E ele vai lá E o que é que ele faz Provavelmente Sem grandes problemas Provavelmente Aquilo que ele Seria obrigado A fazer Por quem lhe pôs Por quem lhe pôs Diante desse dilema Se calhar Era morrer Com os quatro filhos Se calhar era isso Mas como não é este o caso Eu começo Por um livro Que eu considero Menos conseguido Para não lhe chamar Falhado É evidentemente A jangada de pedra Mas é a jangada de pedra Por uma razão Muito simples Óbvia Desde o primeiro momento Eu não precisei De chegar ao fim Da jangada de pedra Para saber Que aquele livro Estava condenado A ser um relativamente falhado Enquanto escrevia Já tinha essa impressão Enquanto escrevia Sim, sim Eu sabia isso E por uma razão Claríssima É que O clímax Do livro Quer dizer O ponto forte Do livro Está no princípio Quer dizer O ponto forte Da jangada É a separação O corte Da península Pelos Pirineus E tudo Tudo quanto vem depois É o autor Vai ter Tem que acabar De contar Aquela história Mas ele sabe Que eu sabia Que não encontrarei Nada mais forte Do que aquilo Que já lá está Portanto este livro É deste ponto de vista Relativamente falhado Não o digo Que seja na escrita Não o digo Que seja No concreto Das situações Mas é um livro Que está posto Ao contrário Se eu pudesse ter escrito O livro ao contrário Pondo a fratura No fim E era outra história Que tinha que começar Porque se a fratura Punha no fim Eu precisava de continuar Para ver Explicar o que é que acontecia Depois Portanto o livro está Esse livro Esse é o tal Os outros É muito difícil Há várias razões Eu às vezes digo Que eu ponho Talvez o ano da morte Ricardo Reis Acima dos outros Mas ao mesmo tempo Pergunto-me Mas porquê que eu hei De pôr o ano da morte Ricardo Reis Acima do memorial Do bom vento Ou da história Do cerco de Lisboa Ou do levantar do chão Ou do evangelho De modo que Quer dizer Como no ciclismo Quando eles chegam Em Plutão Quer dizer Aquilo que eu desejo É que os meus livros Cheguem todos em Plutão E lhes seja Creditado ao mesmo tempo Admito que Eu admito Que a jangada de pedra Vem dois minutos Atrasado E é bem feito Que é para O sucesso do evangelho Espera, espera, espera Eu não sei Porque nada É que eu ia virar O sucesso do evangelho Que é o seu livro Que teve mais sucesso E vende mais Balançou alguma coisa Você tem uma predileção Por ele Com relação aos outros? Não, não O que eu considero É que A carreira do evangelho Para pormos a questão assim Não vai poder ser Deslogada Por razões De ordem quantitativa Quer dizer Espera, espera, espera Razões de ordem Exclusivamente quantitativa Não diria exclusivamente Mas Tem 140 mil exemplares Publicados em Portugal Vendidos em Portugal Vai vender com certeza mais Mas aquilo que eu espero Que aconteça É que o livro Tenha, produza E continue a produzir Nos leitores Efeitos profundos E por aí É que Eu penso Que o evangelho É possível Que o evangelho Seja Dos meus livros Aquilo que vai ficar Não por razões Meramente Exclusivamente literárias Mas porque Ao contrário dos outros livros Que também levantam questões Que não são de ordem Meramente literária Este Põe muito mais questões E essas questões Suponho eu Vão levar as pessoas A ler O evangelho Espero que dentro de 50 anos Ainda o leiam Daí para diante Já Enfim E ele te deu mais trabalho Não Tem algum livro Que te deu mais trabalho Mais esforço Mais suor Foi a história do Cerco de Lisboa Por causa dessa Dessa diferença De planos Desses planos Século XII Século XX A articulação entre isso Enfim Digamos Você acredita Numa nessa Você falou que O jangado de pedra Não funciona Porque Não funciona Não Quer dizer Funciona menos Porque o começo É um ponto culminante Você acredita nessa linearidade Do romance De narrativa Que conduz a um ponto culminante Não Nesse momento Do romance contemporâneo Não Quer dizer Não Eu não quero dizer Que eu necessite Que eu pense Que o interesse Tenha de irem crescendo Até chegar ao fim Que seria Apoteosa Agora Considera que É um livro É um livro desequilibrado Porque O ponto fortíssimo Está à entrada dele E faça o autor O que fizer Ao longo dele Já não pode Se eu tivesse Um ponto forte Ao princípio Outro mais adiante Outro mais perto Do final O livro Equilibrava-se Mas o livro Não pode equilibrar-se Porque de facto O clímax É a abertura Do livro A partir daí Ele vai como pode Sara Mago Infelizmente O nosso tempo Está chegando ao fim Então em nome Da TV Cultura Eu queria agradecer Muito a sua presença Aqui A entrevista Foi excelente Muito interessante Tenho certeza Que os telespectadores Também gostaram muito Agradecer aos jornalistas E aos escritores Que nos ajudaram Aqui a fazer a entrevista E desejar De vê-lo em breve E se eu posso também Só por um minuto Agradecer Agradecer o modo simpático Como se comportaram comigo Podiam termos facelado E não os facelaram A troca de ideias Em que de facto Resultou este encontro A oportunidade De conhecer Gente nova De rever Amigos meus E enfim E se isto serviu Para que os meus leitores Ficassem a conhecer Um pouco melhor Eu fiquei a conhecer Um pouco melhor Através das vossas questões O interesse Que os brasileiros Têm Por aquilo que eu faço Muito obrigado E o Roda Viva Volta na próxima semana Na próxima segunda-feira No horário de sempre Muito obrigado Até lá Tchau 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 Tchau